No aeroporto Santa Genoveva, a situação verificada pelos fiscais do Procon Goiás foi bem tranquila. No começo da semana, dois voos teriam sido afetados pelos bloqueios em rodovias de todo o Brasil. Mas desde então não houve mais o registro de atrasos ou cancelamentos. Essas empresas precisam prestar todo e qualquer tipo de atendimento. A partir de uma hora, essas pessoas, consumidores, já têm direito de usar das redes sociais, até mesmo da empresa, do telefone, e dependendo da demora, eles já têm direito, inclusive, do lanche, da refeição, da própria hospedagem. André veio passar as férias com a família em Goiânia. Chegou a ficar preocupado com a possibilidade de atrasos no voo de volta. Não houve alterações, estamos seguindo o cronograma normal. Ana Carolina e Danilo estão indo para Buenos Aires, uma viagem de férias planejada há alguns meses. Eles também ficaram preocupados com possíveis adiamentos ou até o cancelamento da viagem. A gente chegou a olhar para trocar de voo, só que parece que deu tudo certo, a gente já vai embarcar já. Para embarque no aeroporto de Goiânia, está tudo bem. A preocupação agora é como vai estar a situação do aeroporto em São Paulo. Lá em Guarulhos, a gente escutou que lá já está a situação em questão de combustível e tudo mais, já está mais precário do que aqui em Goiânia. Então a gente está um pouco apreensivo de atrasar ou até cancelar nosso voo lá, porque chegando lá a gente vai ficar mais umas cinco horas aguardando para a conexão. Na quarta-feira, três empresas de ônibus foram autuadas pelo PROCON Goiás no terminal rodoviário de Goiânia. A ação foi motivada por denúncias de passageiros afetados pelos bloqueios nas rodovias em razão dos protestos e que levaram ao cancelamento de algumas viagens. Foram constatadas irregularidades relacionadas à má prestação de serviço. Empresas não teriam prestado a assistência devida e necessária aos passageiros que esperavam a remarcação da passagem ou ainda tiveram dificuldade para fazer o cancelamento do bilhete. Eles deixaram de cumprir determinadas situações, colocaram ali os seus consumidores, os clientes deles, em uma situação lamentável onde algumas pessoas estavam dormindo na cadeira ou até mesmo na própria rodoviária. O PROCON Goiás também pegou os telefones e contatos do serviço de atendimento ao consumidor fornecidos pelas empresas aéreas e de ônibus e pretende verificar se esse serviço está realmente funcionando para atender o cliente com problemas. A resolução 4.282 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, define as regras para as viagens de ônibus. No caso de atraso de mais de uma hora, o passageiro tem direito de ser acomodado em outro ônibus de outra empresa que ofereça serviço semelhante para o mesmo destino ou a restituição imediata do valor do bilhete. Caso seja um veículo em condições inferiores, deve receber a diferença do preço da passagem. No caso de atraso superior a três horas, a empresa é obrigada a oferecer alimentação aos passageiros e se a viagem não for remarcada para o mesmo dia, deverá ainda providenciar a hospedagem ao consumidor.